Bom, o assunto que nos reúne aqui agora hoje é o corpo artístico, né? É uma disciplina da Unicentro, curso de educação à distância. A gente está reunido aqui na sala preta, a gente chama de sala preta, que é o laboratório de interpretação do curso de artes cênicas da UEL. E hoje a gente vai falar, então, sobre o que seria designado como corpo artístico. Pensar em corpo artístico, eu acho que nos remontaria, sei lá, às cavernas, né? Que é quando o ser humano projeta para fora de si, para fora do seu corpo, para a sua imagem iconicamente colocada, vamos dizer assim. E aí a gente tem, na verdade, essa capacidade artística, né? De elaboração, de projeção para fora de si, né? Dessa imagem corporal. A gente fala em expressão corporal, né? E aí tem uma... Me parece que quando eu falo corpo artístico e quando eu falo expressão corporal, eu estou jogando com um paradoxo ou com uma coisa que não é suficiente, porque não existe corpo que não seja artístico e não existe expressão que não seja corporal, né? Então, expressão e arte são inerentes à presença humana. Eu acho que isso é um bom lugar para começar a conversa. Aí nós temos aqui estudantes de artes corporais, né? A gente vai chamar teatro, dança, performance e musical e circo, né? De artes corporais. Continuo dizendo que não tem arte que não seja corporal. Mas são artes presenciais, são artes que dependem ou que dependem do encontro, né? Do corpo artista, do corpo ator com uma plateia. Então, teatro, dança, performance, circo, né? Que é o que a gente estuda mesmo aqui. E que é o objetivo maior desse encontro que a gente está realizando. Então, vai ter a dinâmica de uma oficina, né? A dinâmica de um encontro de artistas que vão realizar ações artísticas e tentar reunir esse material, né? Para que essa reflexão, para que essa discussão do corpo artístico ocorra corporalmente. Vamos pensar assim, né? Corporalmente. Então, eu vou começar dizendo, né? Nessa dinâmica toda, ela é baseada aí neste livro, que fui eu mesmo que escrevi. Chama-se O Corpo Ator, né? É um livro que eu publiquei em 2013 e é todo baseado nessa visão, o título é O Corpo Ator, né? Nessa visão da existência de um corpo artístico a ser revelado, né? A partir do treinamento, a partir dessa concepção, né? De uma ideia essencial de corpo e uma concepção de viver, né? Ao lado, dentro e fora da arte, né? Então, esse livro tem uma bibliografia grande, né? Mas ele vai dar suporte para essa disciplina e vai dar suporte para o nosso laboratório hoje, vai dar suporte para essa disciplina e, inclusive, bibliografia, né? Os alunos da EAD, a partir do nosso encontro aqui, vão poder ter acesso a essas informações e os textos que eu selecionei para a disciplina também vão sair desse livro. Então, a gente vai ter um diálogo muito maior com tudo isso que a gente estudou e que está dentro do livro e que a gente vai falar hoje, né? Inicialmente, se eu penso em um corpo artístico, eu penso a existência de um corpo não artístico, né? Eu acho que a gente pode fazer uma simbiose e dizer, né? Que o corpo humano em si, ele revela artisticidade, né? No próprio cotidiano. Então, eu abro guarda-roupa, eu tenho gavetas e cabides, caixas, né? De onde eu retiro elementos plásticos, faço uma seleção de um conjunto de elementos, organizo isso, coloco no meu corpo e depois eu saio para a rua. O que está acontecendo quando eu faço isso? Eu estou usando uma potência humana, uma capacidade humana de conjugar elementos e construir uma imagem. Parece óbvio, parece simples, mas na verdade, né? O montar a minha figura para sair de casa, aí acrescenta-se cheiros, acrescenta-se formas, né? E isso revela estado de espírito, revela intenção, revela como, com que qualidade de movimento você vai sair da sua casa e se apresentar ao mundo, né? Então, o que a gente percebe aqui? Uma seleção de elementos que saem de um lugar, uma combinação destes elementos com outros elementos, e isso tudo se transforma numa figura e numa atitude e numa intenção, né? Olha quanta coisa. Então, do jeito que você sai para a rua, né? As escolhas que você fez, você está exercitando uma potência criativa. Este corpo é artista sempre, né? Trata-se de um corpo artístico. O que a gente pensa, principalmente na dança e no teatro, é aproximação ou distanciamento do que seriam ações cotidianas. Então, é como se tivesse mesmo um corpo cotidiano e um corpo extra-cotidiano, né? Se você vê uma bailarina clássica caminhando pela rua, você fala, esta pessoa faz balé, né? Por conta do registro físico que essa linguagem artística revela na musculatura dessa pessoa, né? Do mesmo jeito que um atleta de uma ou de outra natureza. Mas existem registros no nosso corpo das ações que a gente realiza ou das coisas que a gente pratica. Então, existe sim, o corpo é sempre corpo artístico, o corpo é sempre ator. Essa potência está, né? O que a gente revela são transformações voluntárias, opcionais, transformação dessa presença do corpo no mundo. Deu o exemplo da bailarina porque a dança clássica deixa marcas bem precisas, né? Tanto quanto um esporte ou alguns tipos de esporte, né? Então, a gente chamaria esse corpo artístico, né? De uma escolha de participar de uma linguagem. Agora, a gente define um pouco melhor, né? Então, eu cotidianamente sou capaz de combinar elementos e posturas, né? Estou com um problema para resolver. Hoje, eu abro o peito, abaixo o ombro e vou. Isso é uma construção, né? Aí, hoje, eu estou com uma sensação completamente contrária, né? Eu não queria sair na rua, não estou bem, não sei o que, eu tenho um fechamento. Não é tão simples assim, são apenas dois exemplos. Mas, o que que acontece? Isso pode servir a uma linguagem. Aí, a gente vai estar falando de linguagem artística e de como o corpo é concebido nas diversas formas, nas diversas linguagens artísticas, linguagens estéticas, né? Então, pensando em cotidiano e extra-cotidiano. Extra é uma coisa extraordinária. Uma coisa que se diferencia do dia a dia, que se diferencia do comum, que se diferencia da imagem natural. Uma coisa construída. Então, cotidiano é a nossa vida comum, o dia a dia. E extra-cotidiano, as ações extraordinárias que a gente escolhe fazer. Então, agora, a gente está frequentando dois lugares. O senso comum, a vida diária, a vida comum. E a opção por pertencer, por trabalhar fisicamente, numa linguagem, numa estética, na arte. Aí, a gente tem essa diferenciação. Cotidiano, extra-cotidiano. Dentro do extra-cotidiano, a gente vai ter todas essas concepções de arte, de linguagem, de corpo. Mas o que as une como um todo, é uma palavra que é muito importante para a arte do século XX, que é a presença. Quando eu digo, a gente está em uma reunião e eu digo, Gabriel, ele fala presente, né? Esse presente que o Gabriel me responde, significa tempo e espaço. Aqui e agora. Significa que está diante de mim, como ser, como existência, como pessoa, como ser colocado no tempo e no espaço. Aí, a gente tem a primeira conexão do que seria uma arte, um corpo artístico, uma arte presencial. E essa presença, no caso do artista, não é uma presença cotidiana. É uma presença extra-cotidiana. É uma presença elaborada. Uma presença criada, especialmente, para esse encontro. Então, ah, vou assistir uma peça. Me sento. Eu estou me deslocando do sentido da minha vida cotidiana, do lugar da minha vida cotidiana, para estar num lugar diferenciado, diante de um outro ser humano que construiu uma linguagem com o seu corpo. Então, aqui está o corpo cotidiano e ali está o corpo extra-cotidiano. Dois humanos em relação, num encontro. Ou assumindo um protocolo de que eu sou o ser humano que está no espaço do ordinário, do comum da vida, e esse outro está no espaço do extraordinário, extra-comum, cotidiano e extra-cotidiano. Então, aí ficou bem diferenciada essa relação. Eu continuo afirmando que eu assistindo sou corpo arte, corpo artístico, você se apresentando é corpo artístico. Só que este corpo artístico, da pessoa que está se apresentando nesse momento, ele está assumindo uma configuração diferenciada que ele escolheu dentro de uma linguagem para trabalhar. Como humanos, continuamos idênticos, continuamos com o mesmo valor. Apenas que nós estamos estabelecendo lugares diferentes no encontro e na comunicação. Então, pensando, para deixar bem seguro, corpo extra-cotidiano, corpo cotidiano. Extra-ordinário, ordinário. Extra-comum, senso comum. Aí a gente começa a separar um pouco essa questão. Agora, presença. Uma presença cotidiana, uma presença construída. O artista tem uma presença construída para esse encontro. É quase como se a plateia fosse desprevenida e o artista prevenido. O artista preparou, a plateia só foi ver. Então, nós estamos em uma relação, mas que tem duas características diferentes. No meu corpo, o corpo ator e o corpo que está assistindo. E a partir daí, todos os estatutos da arte estão sendo levados em conta. A contemplação, a apresentação, a representação. Então, a contemplação está aqui, a apresentação, a representação está lá. E os jogos de dialogismo que existem entre quem assiste e quem apresenta. Então, estar diante de um quadro, estar diante de uma escultura, estar diante de uma apresentação teatral, de um filme. Existe isso de igual, isso de comum entre estar diante de uma obra. Neste caso, toda a representação corporal dentro de uma obra, num livro, numa poesia, num filme, num quadro, a gente vai chamar de presença corporal nesta obra. E se você pegar um autor de narrativa, um conto, literatura, este autor, ao descrever uma imagem corporal, ele parte de onde? Ele parte da consciência de um corpo artístico. Então, mesmo se a linguagem dele são palavras, se eu estou falando de uma narrativa, se eu estou falando de um conto, de um romance, aquele corpo que se desenha na minha cabeça, quando eu leio, a gente está no mesmo lugar, está no lugar da construção de uma imagem corporal e na concepção de um corpo artístico, inventado. Enfim, essa seria a primeira parte do jogo, pensar que esse corpo artístico é presente em todos os seres humanos e pensar que existe um momento de escolha, de transformação desse corpo artístico em extra cotidiano, para fazer ações extraordinárias e, a partir daí, propor um desenvolvimento. Ressalta a questão da presença, que é quando as pessoas se encontram, que essas coisas são possíveis de acontecer. Agora, um ator, um bailarino, um artista de circo, precisa de uma preparação desse corpo artístico. Aí a gente vai falar de técnica, a gente vai falar de treinamento, a gente vai falar de estudo e preparação para a construção do seu corpo artístico, ou seja, para a construção de uma presença diante dos outros. Tem que ter essa diferenciação. Legenda Adriana Zanotto